E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Roger. Estamos de volta no Forza Horizon 4. Saca só meu carro. Tô o típico BR, né? Deixa eu ver aqui. É o Golf R. Bore quitado já, ó. Foi eu andando na contramão. Fazia ideia. Ficou legal, hein? Bom, ele tá original ainda. Não mexi no motor. Só pus o body kit mesmo. Mas vamos lá, eu quero fazer com vocês no vídeo de hoje o carro do celeiro. Eita, nóis. Meu mouse, galera, foi mal. Ele fica puxando pra... Minha mesa é branca e ele fica... Puxando. Vamos lá, são 9 quilômetros até lá. Ô, louco. Não gostei disso. Repararam, galera? Eu coloquei isso filme nele. Ah, você tá de brincadeira que até no Forza Horizon tem aquela... A regra lá, a lei. Só pode pôr nas laterais. Será, cara? Não é possível. Vamos dar uma tuxada. Olha o bichinho pipoca, velho. Que da hora. Vamos lá, ó. Espera. Opa. É. Cuidado, não quero... Caraca, galera. Eu tô impressionado, velho. Eu não achei que ele ia pipocar, não. Não. Tchauzinho, cara. Bom, galera. Eu vou chegar até o local. Vamos dar uma olhada no interno antes, né? Olha o barulho da troca de marcha. Bom, chegando lá eu volto, galera. Galera, estou aqui de volta. Chegando já no local. Ah, eu conheço esse lugar. Eu sempre passo por aqui. Bom, entramos no círculo. Agora que... Começa, né, galera? Cara, onde será que tá esse... Esse celeiro? Bom. Deixa eu dar uma volta por aqui. E... Se não, eu vou ter que usar o drone, galera. Ali não é. Ali é uma casa. E já vai sair. Vou lá para o outro lado agora. Para o outro lado. Para cá. Caraca, meu. Ô, BMW. Brincadeira, galera. Foi culpa minha. Caraca, ele é turbinado? Será que é por aqui? Vou entrar aqui, galera. Para ver. Vixe, acabando com a plantação do seu Jorge ali, ó. Opa! Achei! Achei! Eu achei que eu ia demorar. E olha só o carro, cara. Espera, não pode ser. É um Pio P50. Eu quero um desses desde que... Desde que eu era pequenininho o bastante para caber num desses. Vamos. Me ajuda a levantar ele. Aí dá para você pôr dentro do bolso e levar, cara. Não precisa nem de guincho nem nada. Eu vou levar ele para a oficina e já te chamo. Esse aí, olha... Não sei, galera. Tomara que fique pronto rapidinho. Deixa eu ver se eu estou... Ah, eu estou perto de casa, galera. Ó. Eu vou tentar tirar essa dúvida do insufilme, hein. Cara, olha isso, mano. Insufilme só nas laterais? Será que é sério isso? Não tiver corte de giro, não serve, né? Que carro que eu posso pegar, hein? Que dê para ver. Ou é porque ele tem aquele desembaçador ali? Vamos ver, galera. Vou mostrar antes para vocês que está instalado. Ó, vamos lá. Aprimoramento. Não é a pintura aqui, ó. A gente vai aqui em pintar carro. Aí a gente vem aqui, ó. E aplica, está vendo? Você vê que não tem diferença. Ó. Fabricante. Instalei, está vendo? Só pegando as laterais. Deixa eu voltar. Vamos pegar um carro. Hum... Será que esse aqui eu consigo ver? Não, vamos pegar esse aqui, ó. Tá. Vamos lá em... Em pintura. Estar carro. Vem aqui. Ó, esse está sem. Está vendo, ó? Já é um pouquinho escuro. Mas está sem. Vamos aqui. Aí. Aqui instalou. Caraca, galera. O Golf não pega. Não pega isso filme na traseira. Olha lá, ó. Instalou. Caraca, mano. Bom, galera. Vou esperar o carro ficar pronto. Daqui a pouquinho eu volto, beleza? Mas que doideira, hein? O Golf não tem isso filme na traseira. Deve ser porque é carro BR. E aí, galera? Beleza. Estou de volta. Chegando já na casa aqui. Um carro que não tem isso filme na traseira. Para pegar o carro do celeiro. Vamos lá. Ele ficou pronto. E já liberou outra zona no mapa, hein? Mas eu vou deixar mais para frente. Beleza. Vamos lá. Oficina. Carros abandonados. Cara, olha isso. V-50, galera. V-1962. Ei, se você não quiser, eu fico com ele. Sempre falo para a vovó que ela precisa de um carro pequeno para ir para o mercado. Com esse aí, ela pode dirigir até no corredor de ração. Até no corredor de ração. Essa foi boa. Com esse aqui, dá para entrar no supermercado. Nem precisa sair do carro, galera. Olha só isso, mano. Cara, a placa é maior do que o carro. Meu Deus. Que coisa horrorosa, galera. Até aproximar assim, ó. Talvez essa vai ser o thumbnail, ó. Que coisinha feia, cara. Nossa. Mas vamos dar uma voltinha. Vamos dar uma voltinha nele. Quem sabe eu troco o motor e ponho o V8 nele. Ai, ai. Vamos ver o som. Vamos ver o som. Cortador de grama. Caraca, ainda tem três marchas, galera. Meu Deus. Olha isso, cara. Galera, olha. Deve pegar o quê? 60, 70 por hora no máximo. Olha o jeito que ele fica dentro. Olha lá, 70, passou. Cara, eu queria achar alguém. Deixa eu ver se eu acho alguém. Caraca, já pensou? Viajar com isso aqui, galera? Mano, é muito pequeno, cara. E tipo... Vai, anda! Tem um minuto só. Não vai dar nem pra chegar no cara lá, galera. Senão vai acabar a câmera ali. Bom, mas esse é o carro do celeiro. Vamos, filha. Acelera. Coisinha piquetuxa, galera. E você pensa assim... Pô, reduz pra dar mais pressão, né? Não dá. Se eu reduzir, ele vai cortar giro e já vai tá no limite. Vai, cortador de grama! Cara, eu tô vendo o quanto que eu vou demorar pra voltar pra casa, galera. Ah, o cara tá no menu de pausa. Queria encontrar algum player pra tirar um racha. Tem freio de mão, não? Tem. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse projeto de cortador de grama aqui. Mas é isso. Deixa um gostei, um favorito. Compartilha com os amigos pra dar uma força. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. É isso aí. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.